Pesa pena suco O ano já virou Tô com várias novidades Com muita novinha Na comunidade Pra quem pensou que eu tava fraco Tá enganado Fala pra mim que o pai é chato Fala pra mim que o doguinho é chato Tirando as novinha que eu já comi Tô com várias novinha nova no contato Fala pra mim que o pai é chato Fala pra mim que o doguinho é chato Tirando as novinha que eu já comi Tô com várias novinha nova no contato Pra quem pensou que eu tava fraco Tá enganado Fala pra mim que o pai é chato Fala pra mim que o doguinho é chato Tirando as novinha que eu já comi Tô com várias novinhas novas no contato Olha como é que elas tão, olha como é que elas tão Batendo cabeça pra lá e pra cá O ano já virou, tô com várias novidades Com muita novinha na comunidade Pra quem pensou que eu tava fraco Tá enganado, fala pra mim que o pai é chato Fala pra mim que o doguinho é chato Tirando as novinhas que eu já comi Tô com várias novinhas novas no contato Fala pra mim que o pai é chato Fala pra mim que o doguinho é chato Tirando as novinhas que eu já comi Tô com várias novinhas novas no contato Pra quem pensou que eu tava fraco Tá enganado, fala pra mim que o pai é chato Fala pra mim que o doguinho é chato Tirando as novinhas que eu já comi Tô com várias novinhas novas no contato Essa que é nativo, essa que é nativo